Mãe Faça um pedido Nesta noite de luar Abençoe o nosso chão, minha mãe Abençoe o nosso lar Abençoe o nosso chão, minha mãe Abençoe o nosso lar Trago flores e perfumes Em seu barco eu vou levar O manto que eu carrego é da sereia É da sereia em Anjá Meu nome é Elisa Rinco, eu sou orientadora desse terreiro, mensageiro dos Orixás Eu estou com 72 anos Eu sou mãe de um casal Marcelo, Valéria Sou viúva Viúva Alfonso Cirilo Sou de São Paulo Nasci em São Paulo Nasci na Vila Prudente Bem pertinho daqui, Zona Leste E continuo na Zona Leste até hoje Mudei de casa depois de casada Nós morávamos na Vila Santa Clara Depois de casada eu passei por Vila Diva Vila Diva para que São Lucas estou aqui até hoje Minha mãe tinha uma amiga Essa amiga frequentava o terreiro Só que naquele tempo não era terreiro Era benzedeira Então nós íamos Toda sexta-feira se benzer Então foi assim que eu conheci Depois que eu vim saber que era um bando ali Ali já né Mas no momento era só a benzedeira Que fazia aqueles chás de ervas Que se tomavam os banhos De fumações E era assim Tudo era proibido Tudo era com muito medo Muito assustado Ninguém podia saber Então era segredo absoluto Da onde se ia na sexta-feira à noite Assim que eu comecei na Umbanda O primeiro contato com as entidades Foi com uma preta velha chamada Mãe Maria Era uma senhora que trabalhava com uma preta velha E foi meu primeiro benzimento Foi com essa Mãe Maria Onde ela me falou que Quando eu fosse maior Eu ia ter muitos filhos E eu na minha inocência Achava que eu ia casar E ia ter muitos filhos meus Depois com o tempo que eu vim aprendendo Que era da minha unidade Que era filhos espirituais Depois no outro contato Eu já estava com 20 anos Nessa época que eu ia com a dona Antuneta Que foi a primeira senhora que me levou Eu tinha uns 10 anos Depois com 20 anos Eu já estava casada Já estava passando por dificuldades Já tinha meu filho O mais velho Eu entrei também Fui porque precisava Tinha minhas necessidades Fui Fui na Vila Guarani Era um terreiro de Umbanda Dali já era um terreiro mesmo Com o tambor Com os atabaques E foi com o caboclo O Birajara E o Pena Verde Foi outro contato que eu tive Com essas duas entidades Dois caboclos Que falaram Que eu precisava fazer Uma obrigação Na praia Essa obrigação Seria para o seu Ogumbeira Mar Que eu precisava ir De qualquer jeito Na praia Para dar um jeito Na minha vida Foi aí que eu iniciei Na Umbanda Fui Fiz as obrigações Como era muito difícil Com criança pequena Com todos os problemas E eu deixei de ir Acho que eu fui umas Quatro giras só Depois não fui mais E assim Na vizinhança Sempre tinha lá Uma vizinha Que incorporava em casa Então foi Fundo de Quintal ali Que eu comecei Me desenvolver Na mão de uma Conhecida De uma amiga nossa E depois Eu vim Com 25 anos Eu vim conhecer Minha mãe santa Que é Até hoje A dona Cida Era o terreiro Da mamãe Oxum Imaculada Conceição Era da federação Do Ipiranga Federação Icaraí Foi aonde eu comecei A fazer as minhas obrigações Lá No primeiro terreiro Eu era filha de Ogum Com Inhansã Então eu cultuava Fazia os banhos Tudo Depois Se falava Muito pouco Sobre entidades Era muito Tudo era tabu Tudo era Muito perigoso Se falar Quando eu fui No terreiro Da minha mãe santo O baiano dela Seu Zé Baiano Ele me chamou Falou que precisava fazer Um trabalho Novamente em Santos Na praia Eu falei Que eu havia feito Que eu havia feito Já tudo Eu achava que fazia uma vez Não precisava fazer outras Então foi Ela me falou Que daí seria Para Ogum E para Emanjá Eu falei Mas eu já fiz para Ogum Já levei as oferendas Agora você vai fazer Para Emanjá Então Com ela Eu não fui em seguida Lá no terreiro mesmo Ele fez a preparação Ele me fez Os banhos Que eles faziam lá Os descarregos Os sacudimentos Eu fiz dentro do terreiro E de lá para cá Não saí mais da Umbanda Foi direto Até hoje Já estou dentro da Umbanda Eu acompanhei A minha mãe santo 11 anos Foi a primeira vez Que ela fechou o terreiro Ela Os problemas de moradia Que passou a avenida Teve que tirar o terreiro do lugar Não havia condições De alugar salão Eu comecei Com uma vizinha minha Que ela também saiu Do terreiro dela Teve separação De mãe de santo ali Com a mãe pequena E ela não quis Seguir nenhuma das duas Aí nós fomos Para a Federação do Grande ABC Quando É a nossa filiada até hoje Nós fomos para lá Conversamos com o Pai Ronaldo Ele explicou tudo Foi aí que eu vim saber Do Do Caboclos Do Fernandinho Zé de Moraes Do Caboclos Sete Encruzilhadas Toda a história da Umbanda Que até aí eu não conhecia Não sabia nada E era assim Nada se falava Mas tudo tinha que se fazer Então quando um guia Mandava fazer as coisas Você não tinha que questionar Você tinha que fazer Se perguntava o porquê Você não tinha que saber o porquê Quem tinha que saber Era as entidades Então era uma coisa assim Muito misteriosa Era tudo misterioso Era só os guias Que tinham que saber Nós não tínhamos que saber nada Nós tínhamos que incorporar Trabalhar E pronto Estava resolvido o problema Foi 11 anos que eu segui ela Fiquei com ela Até que Fomos para a federação Do Grande ABC Lá Dona Maria Que foi Que onde eu fiz Outras obrigações Da federação Nossa aqui Do Grande ABC Comecei a fazer As obrigações E eu fiz Todas as obrigações Que mandava a federação Deixei o O registro lá Não fui buscar o diploma Não fui buscar nada Porque Não queria Não achava que Jamais eu ia Pegar um diploma De exilador Ou de Ia ao lorixá Não fui Não fui atrás Acho que esse Ficou lá uns 7, 8 anos Lá guardado Isso aí lá Na federação Fiquei com ela 11 anos também Com a Dona Maria Trabalhando sempre Na segunda E no sábado A mesma coisa Que eu fazia na Mãe Cida Trabalhava duas vezes Na semana Na quarta-feira Lá E no domingo Na Dona Maria Era no sábado E era Na segunda-feira Com os pretos velhos Então Foi essa a minha caminhada Pela Umbanda Comecei a fazer cursos Comecei A aprender um pouco mais Eu sempre fui muito curiosa Eu não Não aceitava O que eles mandavam fazer Eu achava que Eu queria mais Obrigações Eu queria mais Assim As certezas Do que estava fazendo Não era porque As entidades Estavam falando Que eu achava Que tinha que fazer tudo Então eu era Meia cabeça dura Eu questionava muito Então apanhei muito Sobre o meu Temperamento ali Eu era Meia Uma filha Meia rebelde Mas Consegui fazer as obrigações Enquanto eu estava Com a mãe Cida Eu fiz o meu Primeiro Buri Eu fiquei rodando Girando Três anos seguintes E Era assim O primeiro terreiro Que eu fui Eu cheguei na casa Da mulher Desse caboclo Birajara Eu caí dura Desmaiei Quando Eu dei por mim Eu estava Embaixo de uma Gruta dela Estava toda molhada Foi aí Que eu falei Não Incorporação é isso Você tem que Apagar e não saber mais nada E O que a gente sabe É o contrário Tem toda a preparação E eu falei assim Nossa Ou eu desmaio E não vejo nada Para mim Eu achava que Ia ser como a primeira vez Que tinha acontecido isso comigo Mas não foi Claro que não foi Então Eu fiquei Três anos Ali girando 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 Até que O caboclo Mandou eu deitar Na esteira Fiquei recolhida Três dias Fiz o meu primeiro Buri E foi Eu lembro que foi No dia 18 de agosto Mas o ano Eu não me recordo mais Mas deve estar uns Cinquenta anos atrás Isso aí Então foi por isso que A minha teimosia Que me levou A tudo isso A dificuldades De mim Da minha incorporação De mim aceitar O que Os guias falavam Eu apanhei um bocadinho Nisso aí Mas Depois Quando Eu fui pela dor Eu comecei aí Por amor Respeitar Sempre amparada Sempre uma palavra De carinho De afeto Tinha com os guias Um pai Né? Um Um ser assim Iluminado Eu acho que Cada missão Cada obrigação Eles tem que falar O porquê Que estão fazendo isso Com a gente Como a gente deve Proceder E Saber ativar Todos esses encantos Essas magias Nossa Aqui da Umbanda Oxalá Oxalá é pai da criação É um pai de amor É um pai que Que Nos ensina Todo dia Né? Que nos traz A força De recomeçar Mais um dia Na sua esperança Na sua força Eu sempre Quando peço Papai Oxalá Eu peço Para Me trazer sempre a fé Porque é ele O senhor da fé Então que ele Me deixe sempre Eu com a minha fé Que se um dia Né? For faltar alguma coisa Que não me falte A minha fé Nele Mãe Manjá Mãe da criação É uma mãe que eu amo Amo, 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 amo Eu acho que Não consigo ficar Um mês sem pisar Naquele chão Chão sagrado dela Nessa quarentena Que eu tava Desesperada Pra chegar lá E pôr o pé Na terra dela Eu acho que Só pisar ali No reino dela Na força dela Já me traz O equilíbrio E eu acho que Emanjá Fala dela Que é mãe Que ampara É uma mãe Que nos traz A força dela Essa vitalidade dela Esse recomeço dela Eu acho que Mãe Emanjá Me reconstrói Todo dia Todo dia Ela me traz Essa força Protetora Essa força Que Não consigo Ficar sem ela Não Então Sou grata A mãe Emanjá Sou grata Eu acho que É a festa mais bonita Que Que a Umbanda tem E eu acho que É Indo lá E levando A nossa oferenda A mãe Emanjá Aquela Gratidão toda De um ano Sempre pedindo Sempre Clamando Por ela Naquele dia Em homenagem A ela Levar aquelas flores Aquilo lá Me dá uma satisfação Muito grande Me dá sim Se está no lugar certo Continua Na sua proteção Porque Ela nos ampara Sempre Não tenho Que falar de mãe Emanjá não É muito carinho É muito amor Sonhei várias vezes Estando no mar Estando trabalhando Com ela E é assim Uma sensação De leveza Quando ela vem Eu acho que Ela traz Essa leveza Eu acho que Que a vida Não é dura Não A vida É sobre as águas É aquela mansidão Dela E eu sou muito Abençoada Por ela Olha o trem Olha o trem Piuí Piuí Olha o trem Olha o trem Carregado Tiri Olha o trem Olha o trem Piuí Piuí Olha o trem Olha o trem Olha o trem Carregado Tiri Eu chamei o iri Pra poder brincar É, foi depois que Eu estava com a dona Maria Ficamos um tempo lá Fomos pra federação Na federação Fizemos os cursos Depois ela quis fazer O cardecismo Aí fomos Fizemos o cardecismo Uns 3 anos de cardecismo Onde Fui conhecer também Que eu não sabia nada Fui Por mais pra Conhecimento Mas a dona Maria Não, a dona Maria gostou Quis seguir Aí Um dia Sem mais sem menos Ela avisou os médios Era uma casa Que tinha mais De 60 médios também Ela chegou Sem mais sem menos Falou que ia fechar A Umbanda E abrir Mesa Branca Que Os guias seriam os mesmos Só que eles iam trabalhar De formas diferentes E Que ela gostaria Que todos nós Acompanhássemos ela Eu falei Eu não vou ficar Porque eu não sou Da mesa branca Não sou cardecismo Eu sou da Umbanda Eu vou voltar Pra Umbanda E a maioria Não quiseram ficar Como nós tínhamos O terreiro da Mata lá Eu falei pra ela Se eu podia ficar Com o terreiro da Mata E a gente ia Uma vez por mês Os pessoal Que não queria acompanhar ela Ela não deixou Ela falou que não Que não Não deixou Aí o pessoal Que Que não queria ficar Na mesa branca Começou a me procurar Começou a forçar Pra gente Abrir corrente Abrir gira Nós começamos Fazer essa Essa Pelegrinação Na casa Dos próprios médios Então nós somos Nós ficamos Mais de dois anos Na casa das Dos médios mesmo Fazíamos uma vez Na semana E o grupo Foi aumentando Cada vez mais Aumentando cada vez mais O espaço Das salas Já não dava mais E foi aí Que eu resolvi Ir na federação Buscar meu diploma Já estavam lá Acho que uns 7, 8 anos Eu fui buscar o diploma E nós Montamos aqui Nesse mesmo endereço Aqui no Parque São Lucas Aqui todo o começo Difícil Nós Aqui era uma garagem Quando meu filho Guardava o caminhão dele Nós tivemos que Desalojar ele Ele foi pro Pagar estacionamento Então foi tudo aquela Aquela loucura De iniciante Mas Conseguimos Com a graça de Deus No começo Foi difícil Mas a turminha Que Que veio de lá Bem poucos Hoje estão na Umbanda né E nós iniciamos aqui Nós começamos aqui Ficamos dois anos Nas casas Depois ficou difícil Porque o grupo Foi aumentando E o espaço Não havia mais espaço Então O Enxuque Trabalha comigo Ele falou que Queria a casa Que precisava do espaço Para trabalhar Que ele Não queria mais Ficar na casa de ninguém Que eu tinha o espaço aqui Que eu abrisse o espaço aqui E fizesse a casa aqui Então foi o que nós fizemos Abrimos nosso espaço aqui Fui buscar o diploma O meu diploma está no Noventa e um No ano de noventa e um Mas já havia Desde oitenta que eu tinha feito as obrigações E foi assim que nós iniciamos aqui As entidades que trabalham comigo Desde o começo Sempre foram as mesmas Não houve mudanças Não houve um ou outro que saísse Não Eles continuam comigo Permanecem comigo Até hoje Nossos trabalhos nós fazemos Uma semana na sexta-feira Outra semana fazemos no sábado E toda segunda-feira A partir das duas horas A gente trabalha com preto velho também Quer dizer A corrente de preto velho Eu trabalho com ela Já há mais de quarenta anos Porque eu fiquei Dos dois terreiros Eu trabalhava com a corrente dos pretos velhos Aqui já faz vinte e três anos Que nós estamos aqui Então sempre houve Segunda-feira Essa corrente Que é nosso carro-chefe Acho que é a corrente dos pretos velhos Que nos impulsiona pra frente Nos carrega pra frente Sempre nos dando ensinamentos Sempre nos dando acalento ali De maturidade E pé no chão O mais assim que eu não tenho muita afinidade E mais respeito muito ele O caboclo Seu pena dourada Ele é muito rígido Ele é um... Por ser caboclo, né? Ele não é de falar muito Mas... Respeito muito ele E assim... Pouco ele fala Ele mais age Ele é mais de ação A Baiana A Baiana que trabalha comigo Maria das Miçangas Maria do Rosário Ela trabalha desde o começo comigo E ela sempre falava Pra minha mãe principalmente Que quando minha mãe falava Cuida da minha filha Antes de dizer Sua filha ela é minha filha Porque em outras vidas Eu já tinha ela Você só tá com ela agora Eu não Eu já tive ela em outras vidas Então foi assim que a gente Eu tenho uma afinidade muito grande Com essa entidade É... Uma Baiana Ela trabalha na corrente de Xangô Ela carrega em Ansan com ela em Xangô Então ela é... Assim... É uma mãezona É uma tia É uma madrinha Ela é... É muito amiga Então eu tenho muito amor por ela Tem o... O meu preto velho Esse preto velho Eu comecei a trabalhar com ele Depois ele se afastou Não que ele se afastou Ele deixou uma preta velha Trabalhar comigo Durante sete anos A avó Cambinda Essa avó Cambinda Ela começou a trabalhar comigo De segunda-feira na Dona Maria E nós fazíamos Os trabalhos com ela lá Era uma avózinha também Muito abençoada E... Quando ela... Falou que era... Provisório que ela estava comigo Que era só um... Um... Um fechamento de um... De uma... Sequência que ela tinha que fazer Que ela ia trabalhar em socorro Do lado espiritual Então... Numa festa de... Dia das mães Ela se despediu E foi assim... Um choro temendo Todo mundo chorando Porque... Ela conquistou Ela... Principalmente crianças Ela gostava muito de crianças E ela sentava no chão E... Rodeava todas as crianças em volta dela Então... Ela falava que eram os cabritinhos dela Aquelas crianças lá E ficava tudo em volta dela ali Brincando... E ela não se incomodava não Ela atendia Mas sempre com criança em volta dela Ela trabalhava com... Água com arruda Era totalmente diferente Do preto velho Que eu trabalho hoje Então... Quando ela se despediu da gente Ela falou que ela ia retornar Somente... Uma outra vez Que quando ela fosse batizar O filho... Da minha filha da Valéria Naquele tempo a Valéria Era molecona Começou a trabalhar como cambone Então ela falava A Valéria não chora não Que essa negra vai voltar Quando eu vou jogar água benta No seu cabritinho Então... E foi de fato Foi o que aconteceu A noite quando ela foi Não uma nem duas pessoas viram Mas muitas pessoas viram Ela plasmada Dando tchau pra todo mundo Foi uma emoção muito grande Que... Todo mundo com uma voz só Olha como ela tá indo Olha como ela tá indo E era aquela... Coisa branca Aquela plasma branca Ela dando tchauzinho Ela era um... Porto bem miudinho Então... Ali que... Emocionou muito Muita gente Foi emocionada com... Com a saída dessa vozinha Depois de... Muitos anos atrás Pra frente Ela voltou sim Pra batizar o meu neto O Guilherme Foi quando a Valéria casou Teve um menino E ela veio Ela cumpriu a missão O pedido da Valéria Que ela... Falou que ia batizar ele E foi que ela batizou ele sim Foi a última vez que ela veio Mas... Quando... A necessidade assim Ou quando tem pessoas Que tá... Muito... Pesada Muito doente Pra... Pra desencarnar Eu costumo fazer um ponto Que ela me ensinou Que... Pra aliviar aquele momento Da pessoa no desencarno E com a graça de Deus As pessoas... Suspiram tranquilo Pro desencarno Então... Essa Valcambina Foi... Essa passagem Na... Na nossa vida assim Depois... O Pai Mané voltou O Pai Mané da Guiné E até hoje Trabalho com ele também Que é meu... Paizão É meu... Amado Amo ele demais Respeito tudo que ele diz Tudo que... Tantas bênçãos Que ele já fez Tantos... Batizados Nessa casa aqui É ele quem batiza os filhos Que... Que faz a apresentação Na Umbanda Tanto... Os médios Como... As pessoas de fora Sempre ele que batiza As pessoas iniciadas Na Umbanda E... Faz... Muitos casamentos Ele faz... Sempre... As pessoas... Querem ele do lado Delas Porque... Ele é muito amado Ele é muito querido Ele... Tem muita paciência E ele sabe conduzir Os filhos dele sim Então... Ele fala que... Todos... Os filhos aqui São os filhos deles Que... Ele pode puxar a orelha Ele pode... Fazer um dengo Porque... É... É os filhos dele Tem o... O Tião É o meu erê Ele trabalha também comigo Desde a... Do primeiro... Buri Foi a primeira entidade Que chegou pra mim Então... Então... Ele que veio... No... Quando eu tava deitada Fazendo buri Ele veio Fizeram lá As coisas que tinham que fazer E ele... Sempre foi danado Ele sempre foi assim... Muito levado E... Naquele tempo Falavam que ele não era... O erê Que ele era mirim E chumirim Mas... Ele falava que não Que ele nunca foi chumirim Que ele era sapeco sim Mas ele era do pai Oxalá Que é o pai Oxalá Que era o pai dele Então... Assim... Fez muitas artes Me aprontou muito esse menino Porque ele não aceitava a doutrina Era uma criança que... Logicamente... A orientadora... A mãe Cida Deixava eles fazer E desfazer o que bem entendia, né? Eles que faziam Eles que mandavam lá Então... Naquele tempo As crianças brigavam entre eles Os erês incorporados Brigavam Eles... Não tinham papo na língua Muitas vezes deixavam a gente Em situações difíceis Então... Era assim... Sem nenhuma doutrina Sem nenhum compromisso Sem nada Simplesmente se falavam Falavam o que bem entendia Não tinha nenhum filtro E... A mãe Cida Ela tinha uma coisa Com ela Quando ela precisava de alguma coisa Ela batia o joelho em terra Acendia uma vela Você tivesse aonde fosse Quando você via Você estava lá na casa dela Então... Era uma reza que a mulher fazia lá Minha filha Que... Você... Voava lá e... E... Trabalhava Não tinha dia Não tinha hora Não tinha nada Era totalmente... Sem nenhum domínio Sem nenhum... Ponto firmado Porque... Ela... Não... Doutrinava... Ninguém Achava que as crianças Tinha que fazer o que bem entendia Muitas vezes Eu estava na rua Ele adora chuva Simplesmente Ele incorporava no meio da rua Ele virava cambota E eu... Naquele tempo Eu tinha um corpo grande Dava uma de louca no meio da rua, né? Porque ele não respeitava Ele ia para a feira livre Porque ela mandava ele ir lá buscar fruta Pois ele ia e buscava fruta Tudo que ela pedia Ele fazia Ele falava que Tinha que obedecer a mãe grande dele Então até hoje Ele fala muito Da mãe grande Só que... Agora... Infelizmente Ela está muito adoentada Mas ele ainda... Fala com muito carinho Dessa mãe grande dele Trabalho com mãe Emanjá Uma cabocla de mãe Emanjá Também... Desde o princípio Essa caboclinha Trabalhou comigo E... Trabalho Sinto muito bem Quando ela vem Sinto tranquila Meu pai Xangô Quando ele vem Também É uma entidade Pesada Mas... As mesmas bênçãos E... O Enxu Enxu e Pombagira No princípio Eu só trabalhava com a Pombagira Hoje em dia Ela já nem trabalha mais Porque aqui em casa Nós não trabalhamos com Pombagira Nem Enxu Que dá consulta Para o lado de fora Só... Só pus a casa Então... Hoje... Eu trabalho muito mais com Enxu Ganga Que é... Também... Trabalha comigo Há muitos anos Que foi o primeiro Enxu que... Que eu trabalhei E até hoje Eu trabalho com ele também Que é um Enxu de... Muita confiança É... Uma credoria muito grande E... O respeito Que a gente tem por ele Acho que... Tudo que ele falou É comprovado É... É fato Então... É uma responsabilidade dele Que ele fala Ele comprova Eu acho que... É isso aí Eu acho que essas minhas entidades São todas elas assim... Muito amadas Muito queridas por mim Pelas pessoas... Né... As pessoas que vêm Elas conquistaram o espaço dela Claro... Eu acho que... Todos esses anos A gente... Tem aquela roupa... Né... Que se ajustou E eu acho que a incorporação Nada mais é do que aquela roupa Que a gente... Se ajusta no corpo da gente A... A intuição... Muito aflorada Com o passar do tempo A gente vai abrindo A intuição da gente Nem sempre a entidade Pode estar presente aqui Incorporada Mas eles trabalham Com a nossa intuição Eles vão trazendo mensagem Depois é comprovado Depois... A gente sabe que são eles Porque a gente vai conhecer nas entidades Em sonho... Nas esteiras... Eu falo muito para os filhos da casa Quer conhecer os seus orixás... Seus entidades... Deita na esteira... Faça a sua obrigação... Se domina... Respira fundo... E deixa a incorporação chegar tranquila E foi assim que eu fui conhecendo A cada entidade A cada uma delas Foi... Pela esteira Eu deitando... Fazendo esteira Com os banhos... Com as proteção de cada entidade E fui conhecendo uma a uma Então conheci todas elas Todas apareceram para mim Mostraram... A forma delas E foi assim que eu conheci elas Também são quase 50 anos ali Com elas... Com todas elas do meu lado Todos eles me dando... Essa insegurança... Esse carinho... Quando está para acontecer alguma coisa Eles avisam... Então é... Uma certeza que eu tenho é disso Que eu estou no caminho certo Que eu acho que... Se um dia lá atrás Eu entrei pela dor... Pelo desespero... Hoje eu estou... Por amor... Por respeito... E eu respeito muito a Umbanda... Eu respeito sempre... Porque eu vim de uma... Uma família... Católica... Católica... Sei lá... Por tradição... Porque... Não era de se... Frequentar igrejas... Nada... Era simplesmente... Você... Você nasce... Você é batizada na igreja... Seus pais te levam... Você é batizada... Depois você faz a primeira comunhão... Faz a... Crisma... Casa na igreja... Pronto... Você é católica... Não praticante... Mas... Também nunca... Nunca me interessei... Por essa religião católica... Eu acho que... Nem tudo que se fala ali... É verdadeiro... Eu acho que é tudo... Por medo... Que as pessoas... Vão assegurando... Tudo é pecado... Tudo Deus castiga... E eu acredito num Deus... Que não castiga... Eu acredito num Deus... Verdadeiro... Que é um Pai... Que vai nos ensinar... Sim... A partir do momento... Que nós estivermos prontos... E eu acho que... Que é isso aí... Eu acho que... A religião é isso... É uma unção... De nós próprios... Do nosso conhecimento... A gente se lapidando... Pôndo pra fora... E procurando o respeito... Por nós mesmos... Tava passando na encruza... Quando ela me chamou... Toda poderosa... Rainha da encruza... Por amor... Toda poderosa... Nossa... Dentro de casa... Foi um Deus nos acuda... Porque... Como falei... Religião católica... E era assim... Era tudo... Muito sigiloso... As pessoas que frequentavam... Centro... Eles não eram... Centro de Umbana... Eram as benzendeiras... Eram as curandeiras... E ninguém... Dava a cara... A tapa assim... De falar... Eu vou num terreiro de Umbana... No tempo que eu comecei a ir... Já era meio... Camuflado... Porque a gente... Já se escondia... Não podia... Pôr roupa pra coarar... Fora... Porque era tudo ali... Era macumbeira... Terrível... Então... Minha própria mãe... Meus irmãos... Todos eles... Achavam assim... Um absurdo... Meu marido mesmo... Nossa... Foi muita briga... Pra ele entender... Que eu precisava... Eu não... Não dormia... E eu tomava remédio direto... Foi ali que eu entrei na Umbanda... Porque... Eu tava totalmente desequilibrada... Era remédio... Remédios... Remédios... E... Não havia... Como passar... Eu... Infelizmente... As cabeçadas... Que a gente dá na vida... A gente... Depois vem as... Consequências... E... Mas... Minha mãe nunca aceitou... Eu trabalhar na Umbanda... Demorou muito... Pra ela aceitar... Então... Achava que... Era assim... Mulher que frequentava... A Umbanda... Ou... A Macumba... Ia atrás de homem... Ou... Porque... Lá ia encontrar só com homem... Não ia fazer... Nada... Porque isso aqui era coisa do diabo... Então... Era... Tudo isso que a gente... Eu... Eu comecei a frequentar assim... Que... Eu... Pus a cara a tapa assim... Depois de muitos anos... De muitas obrigações que eu tinha feito... Que eu precisava me ausentar três dias... Como que eu ia fazer... Pra me ausentar três dias... Se eu não... Tinha que falar aquilo... Senão ia ser pior ainda... Então... Foi aquela briga toda... Que... Que teve em casa... Mas... Consegui... Brigando... Sem briga... Eu falei... Que eu ia até o final... E fui até o final... Venci... Ah... Tem uma irmã minha também... Ela... Entrou... Depois de mim... Mas... Também não conseguiu... Tem essa... Uma outra irmã do meio... Angélica... Ela é... Fascinada pela Umbanda... Ela achava a coisa mais linda do mundo... Foi... Conversou com o Guia... Ela... Ele falou... Você pode ser uma cambona... Mas você não vai poder trabalhar... Desenvolvendo... Não... Mas eu quero... Incorporar... Porque... Falaram que ela é filha de Ogum... Nossa... Ela tem adoração... Por trabalhar na Umbanda... Mas o... O Caboclo falou que não... Ela podia trabalhar... Como o Cambone... Ou... Ajudando em outra forma... A incorporação para ela... Não adiantava... Então... É uma frustração dela até hoje... É isso aí... Ela não poder trabalhar... E eu que corria... Quando eu era pequena... Tinha minha vizinha... Que ela tinha... O Candomblé... Eu atravessava a rua... De pavor... Eu tinha pavor... De tudo isso aí... Eu também era... Tinha esse preconceito... Tinha pavor... E quando... Eu me vi... Eu estava dentro... De uma roda... Quando eu acordei... Eu já estava com uma saia... Me puseram uma saia... E estava rodando lá... E de lá para cá... Eu fui... Aos poucos... Conhecendo a Umbanda... Foi difícil... No começo... Porque... Ninguém falava nada... Era... Assim... Um tabu... E... Quando o guia falava alguma coisa... Sim senhor... Não senhor... Era o que você podia fazer... Você não podia nem levantar os olhos... Para... Para olhar... Era uma coisa... Do outro mundo... Enxu então... Enxu... Misericórdia... Era um medo que tinha... Porque... É... O primeiro terreiro que eu... Comecei a trabalhar mesmo... Foi na Madrinha Cida... E... E... Era assim... Era uma Umbanda com Candomblé... Era uma Umbanda mista... E... Ninguém explicava para a gente... Ninguém falava o que era necessário fazer... O que não era... Tenha que fazer... Tinha que fazer... Então... Isso aí me incomodava... Foi aí que eu comecei... Estudar... Fazer os cursos... E comecei a achar... Não... Alguma coisa tem que se fazer... Porque... Se eu... Não aceitei a religião católica... Porque... Tudo era pecado... Aqui também então... É a mesma coisa... Isso aqui é pior ainda... Porque são coisas assim que... Era tabu... Era tudo... Escondido... Ninguém sabia nada... Era só entre você e a pessoa que estava fazendo o trabalho... Então... Era... Era muito... Era muito complicado... E... Mais e mais... As pessoas falavam na Umbanda... Por isso... Foi por isso que eu comecei a estudar... Que eu comecei... Perguntar para os guias... Foi nesse... Entre meio que eu comecei... A me desligar um pouco... Dentro dos terreiros... A gente vê muitas coisas... Infelizmente... Muitas coisas erradas... Muitas coisas que... Eu acho que não era legal... Não era certo se fazer... Mas... Como a gente era uma IAO... Uma iniciante... Você tinha que abaixar a cabeça... E fazer que não via nada... E... Eu sempre fui rebelde... Como eu falei... E foi aí que... Eu procurei a minha liberdade... Procurei... O meu entender das coisas... Conversava muito com o Preto Velho... Conversava muito com... Com essa baiana mesmo... Que eu trabalho até hoje... Ela falou... Bom... Você vai seguir as minhas ordens agora... E eu comecei... Seguindo a intuição... Ela conversando comigo... Em sonhos... Eu tenho muita facilidade... Desse desdobramento... À noite... Com eles... Então... Eu aprendi tudo com eles... Depois... Logicamente... Procurava... Estudava com os livros... Fazia os cursos... E constatava tudo o que eles falavam... Então... Foi aí que eu comecei a aprender... Mas no começo... Foi muito difícil... Foi... Terrível... Porque... A gente era macumbeira... A gente não... Era pessoa que era... Do outro lado... Era difícil a pessoa... Quando você falava aqui... Qual é a sua religião... Nossa... Você já tinha um medo terrível... Porque... O pessoal achava... Que era só por mal... Que a... A religião... Nossa... Era só a parte do demônio... Do demônio... O Zexu... Era tudo... Coisa do outro mundo... Terror... Né? O... O Zebu... Era com... Com chifre... Era com asas... Era com... Pernas de... De bicho... Era metade bicho... Metade... Gente... Então... Era tudo... Aquele tabu... Aquela coisa... Horrorosa... Que punha na cabeça da gente... Mas... Com a graça de Deus... Hoje a Umbanda está aí... Está se expandindo... Essa semana aqui mesmo... Uma média... Falou comigo... Que eu pus um texto... Para eles lerem... Que... Com o passar do tempo... Muito mais médios... Vão ser conscientes... Né? Porque... Hoje em dia... A população... De 50 anos para cá... Eu acho que... Já não... Não existe mais... Médios... Inconscientes... Porque... Naquela época lá... De 50 anos... Para frente... 60... Eu acho que... Havia necessidade... Sim... De ser inconsciente... Para os... Caboclos... Para os... Orixás... Ou... Pelas entidades... Para vir trazer esse conhecimento... Eu acho que... A partir de... Desses anos... Para frente... Aqui agora... Vão começar a trabalhar... Junto com... Nós médios... Apresentando... E... A nossa... Sabedoria... O nosso aprendizado... Junto com... A sabedoria deles... Eu acho que... Daqui para frente... Os médios... Vão ser conscientes... Sim... E vai depender... Muito do médio... De levar mais a sério... Mais... Responsável... Mas até hoje... Ainda tem... Tabu... Sim... Até hoje... Ainda tem... Discriminação... Sim... Infelizmente... A gente vê... Por aí... Muitas casas... Sendo... Destroçadas... Muitas pessoas... Sendo... Apedrejadas... Ali... Maltratadas... Mas... Bem menos... Do que aquela época atrás... E eu acho que... Com o tempo... A Umbanda... Vai mostrar... O porquê veio... Pela caridade... Pela paz... Pelo amor... Seguindo... Nossa... Nossa Umbanda... São várias Umbandas... A partir de... Dos anos... Para frente aqui... Agora... Tem... Umbanda esotérica... Tem... Umbanda cristais... Tem... Umbanda branca... Tem... Umbanda... De Kardec... Então... São várias Umbandas... Que puseram aqui... Para esse mundo... Do nosso Deus... A nossa... Ainda a gente segue... Como uma Umbanda branca... Uma Umbanda de... Pais Hélio de Moraes... Foi ali que... Começou tudo... A nossa... Nosso aprendizado... Pelo... Pai Ronaldo Linares... Foi aonde que... Ele nos passou... As informações... E a gente segue... Esse Caboclo da Sete... Inclusive... Combinadas... Que há 100 anos atrás... Ali... Ele... Trouxe esse ensinamento... Para nós... Vento... Mais que vento... Ventania... Eu... Vento... Mais que vento... Ventania... Eu deixo aberto... Eu deixo... Eu deixo... Se o pessoal... Procurar... Fazer... Cursos fora... Eu não... Não me importo não... Dependendo... O lugar... Logicamente... Mas a gente... Conversa muito... Agora... Parou um pouco... Mas... Nós fazíamos... Uma vez por mês... A gente fazia... A gíria de desenvolvimento... E a gente fazia... Assim... Uma palestra... Passava... Todos... Todos os trabalhos... Nosso... Uma... Antes de começar... A gente fazia... Essas palestras... Tirava as dúvidas... Mas o pessoal... Parece que não quer saber muito... De estudar não... Gente... O pessoal... Eles... Corre... Corre... Neles... As obrigações... Então... É sempre... Um... Um pouquinho... De gente que vem... Nós somos em 60... 70... Médias... Se 30... Comparece... É muito... Porque as pessoas... Estão ocupadas... Com o seu dia a dia... Mas... Eu deixei aberto... Para o pessoal... Quem quer fazer os cursos... A gente... Faz... Sempre... Aqui... Quando pode... As pessoas se reúnem... E a gente... Vai tirando dúvidas... Vão fazendo perguntas... Faço as obrigações... Sigo... As apostilhas... Do pai Ronaldo... Linares... Pela mesma... Federação... Até hoje... Então... Se tem... Um... Certo... Tempo... Já de um bando... Se é isso... O que quer... Se inicia com o batizado... Depois... Nós fazemos... As... Onze obrigações... De cada orixá... Para que ele se torne... Assim... Um... Um... Sacerdote... Uma pessoa... Mais esclarecida... Nós fazemos... Nossas... Obrigações... A mesma que eu fiz... Há... Quase 40... 50 anos atrás... São as mesmas obrigações... Até hoje... Que é... Pela Federação... Do Grande ABC... Eu vi Oxum... Na beira do rio... Como dançava... Como bailava na areia... Eu vi Oxum... É assim... As pessoas... Sempre nos surpreendem... Né gente... As pessoas... A forma... De cada ser humano... Cada um... Cada filho... Chega de uma forma... Até a gente... Até um dirigente... Cada um... Vem com as suas necessidades... Com os seus medos... Com os seus conflitos... E... Assim... Nós... Zeladores... A gente não pergunta... Para as pessoas... O porquê... Simplesmente... A gente deixa a vontade... Quando eles começam... A pegar confiança... A gente vai... Dentrando um pouco... Da vidinha de cada um... Então... É muito aberto... É muito... É muito natural... O difícil... É a gente não se magoar... Com as incertezas... Da vida... Eu acho que... O que mais... A gente tem que tomar cuidado... Sendo uma dirigente... É sobre lidar... Com as pessoas... Sobre lidar... Com as emoções... De cada um... Né... E... Como... Se fala... Quando... Se faz o juramento... Nós somos... Sacerdotes... Então... Muitas coisas... Que falam... Para a gente... Muitos segredos... Que a gente... Guarda... Para si... Aquilo vai fazendo mal... Para a gente... Porque... Não... Não há como... Você... Ajudar a pessoa... Se a pessoa... Não quiser ser ajudada... Então... Muitas vezes... É doído... Por um dirigente... E... Sem mais... Sem menos... A pessoa... Sai... Aqui... Nessa casa aqui... Já passaram... Muito... Centenas e centenas... De médios aqui... E... Assim... Chega... Num desespero... Chega... Numa aflição... Quando as coisas... Já estão... Tudo encaminhadas... Sobem... Desaparecem... Ficam... Anos e anos... Sem aparecer... De repente... Voltam... Tudo destruído... De novo... E nós voltamos... Fazendo... Com o mesmo carinho... Com a mesma dedicação... Só que... Daí... Já não... Querem mais... Obrigações... Acha que... A Umbanda... Exige muito... Do ser humano... Exige sim... Claro... A gente... Tem que ter... Assim... Uma doutrina... Tem que ter... Um respeito... Pelas... Correntes... E... Nem todo mundo... Está... Aberto... Ou... Está... Pronto... A ser... Dedicado... A ser... Cumpridor... De obrigações... Então... Eu acho que... O que mais machuca... Num dirigente... É isso aí... É a falta... Do amor... Que as pessoas têm... Pelo que a... A casa oferece... Claro... Dificuldades... Sempre vamos ter... Né... Sempre... Nós estamos aqui... Para aprender... Um médio que entrou hoje... Um médio que está aqui... Há 20... 30 anos... Para mim... É o mesmo médio... É o mesmo respeito... Que eu tenho por eles... Não faço diferença... Há sim... Alguns que precisam de colo... Mais que o outro... Mas... Desfazer... Nenhum... Eu desfaço... Eu acho que... Perante... Nossos orixás... Nós estamos... Só caminhando... Temos muito ainda... Para caminhar... Temos muito ainda... Para se fazer... E o aprender... Nunca o passo... Eu acho que... Sempre estamos... Que ter... Está aberto... Para tudo isso aí... E... Ninguém é melhor que ninguém... Somos tudo... Eterno aprendiz... Eu acho que... Cada um... Respeitando... Falo sempre... Ninguém é obrigado... A gostar de ninguém... Ninguém... Não precisa gostar... Mas... Respeitar... Eu acho que... É obrigado... Sim... Eu acho que... É o mínimo... Que tem que se fazer... É respeitar... O local... Respeitar... O solo sagrado... Acho que... Pisou no solo sagrado... São uma irmandade só... Se não puder ajudar... Fica quietinho... No canto... Reza... E pede... Força ali... Para... A gente... Tentar se melhorar... E... Eu acho que... Cada religião... Ensina isso... Para sermos... Umas pessoas melhores... Eu acho que... Nós estamos aqui... Nesse mundo... Para ser melhor... Não superior... Mas... Melhores que mais... Oi lá vem Nanã... Com seu Ibiri na mão... Vem trazendo a chuva... Fertiliza a terra e o chão... Oi lá vem Nanã... Com seu Ibiri na mão... Vem trazendo a chuva... Fertiliza a terra e o chão... Nanã... Nanã... Buruque... Salubaê... Nanã... Buruque... Salubaê... Nanã... Salubaê... Na beira do mar... Mãe me visitou... Vem brincar na areia... Com seu Ibiri... Com seu Ibiri na beira do mar... Mãe me visitou... Vem brincar na areia... Com seu Ibiri... Ela viu e me disse... Filho meu não chora... E se ele chora... Chora de amor... Praga não lhe pega... E se ela pega o e quem cura... É a Totô... É Janaína e Daê... E Emanja... O doce Aba... O mãe do mar... Trelha minha vida... Meu coração... É sua morada... É Janaína e Daê... E Emanja... O doce Aba... O Mãe do mar... Trelha minha vida... Meu coração... É sua morada...